Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Gabriel da Bonani Veículos aqui e no vídeo de hoje vamos realizar o test drive nessa Kia Sportage modelo LX com motor 2.0 flex, câmbio automático, ano 2015. Vou passar para vocês aqui todos os pontos positivos e negativos, desempenho dela na cidade, no asfalto, consumo, o que eu acho desse SUV e se vale a pena ou não você comprar ele no ano de 2024. Então bora para o vídeo, antes disso se você está pensando em comprar um carro agora futuramente, eu vou deixar aqui os nossos parceiros, olho no carro com o POM Bonani 15, você ganha 15% de desconto para fazer a consulta inteira do histórico do veículo que você está querendo comprar, saber se tem passagem por leilão, débitos, multas, etc. Com o POM Bonani 15 você ganha 15% de desconto, bora para o vídeo. Pessoal, então esse SUV aqui é um SUV de porte médio, então ele é grandão, um SUV espaçoso, já adianto aqui para vocês. Ele tem uma proposta bem interessante para quem gosta de conforto e também de luxo, tá? Um acabamento um pouco mais sofisticado, um carrão mais de aparência. Vamos lá, ele possui um motor 2.0 flex de 178 cavalos de potência, um motor muito bom. Ele possui um torque de 21,8 kgfm e detalhe pessoal, um carro muito gostoso por conta desse câmbio automático também de 6 velocidades. Ou seja, vamos lá, você que está querendo um SUV, o que eu acho desse carro? Na cidade, você vai utilizar ele, cidade, no asfalto, ele é muito bom. Na cidade não tem o que falar, tá pessoal? O que eu gosto desse carro é a questão do conforto que ele nos traz. Essa versão LX é a primeira versão dele, depois tem a versão EX que vai vir com teto solar, alguns detalhes a mais. Mas o motor é a mesma coisa. E se liga só, dá uma olhada aqui como que o conforto desse carro é legal. Eu tenho 1,87 m, fico extremamente confortável nesse carro aqui, não deixa a desejar. E isso que é interessante. Para você dirigir ele na cidade, pessoal, vamos lá, acelerar, reduzir, passou no redutor, essas coisas, o carro vai de boa. Ele é câmbio automático, a troca de marcha do carro é sensacional. Não é aquele carro que dá tranco, o câmbio dele é automático mesmo, não é power shift, nada, semi-automático. Ele é automático, então assim, ele tem um ponto muito positivo, bem gostoso para você dirigir. O motor dele, 2.0 flex de 178 cavalos de potência, é um motor muito forte, bom para você dirigir e assim, potente, né? Vamos supor, esse torque que você tem, se você quiser acelerar mesmo, o carro vai que vai e não deixa a desejar. Isso aí é bem interessante desse Kia Sportage, certo? Na estrada, pessoal, ele é um carro interessante também, por quê? Vou dar um exemplo para vocês, eu estou a 80 km por hora, vou pegar e vou acelerar. Olha, o carro ele responde bem para caramba, certo? Ele é um SUV gostoso para você dirigir, não faz nenhum barulho por dentro, esse aqui é ano 2015, tá pessoal? Você percebe que o carro tem um acabamento fenomenal e olha, para você dirigir ele na estrada, é um avião gostoso para dirigir, não faz barulho, entendeu? E você vê que o carro, ele tem um conforto, uma segurança, você dirigindo ele aqui, você percebe que você está seguro com esse carro, entendeu? Você contar o espaço que ele tem para motorista, para passageiro, na parte frontal aqui também, a visão para você dirigir também é muito interessante desse carro, tá vendo? E assim, eu estou a 90 km por hora, se eu quiser acelerar aqui agora, ele já responde bem, entendeu? Isso aí é uma bela de uma vantagem, ele tem um torque legal para você fazer uma ultrapassagem, para você ter uma maior segurança na viagem, isso é interessante. Para você ter uma ideia, ele faz de 0 a 100 em 12.2 segundos, a gente percebe que é um pouco lerdo, digamos assim, porém, o final dele é bacana, a velocidade máxima que ele atinge é 187 km por hora, mas a questão é o seguinte, ele é um carro para você pegar, ter segurança na estrada. Você quer dirigir, você tem uma família grande, precisa de porta-malas, essas coisas, você quer dirigir a 120, 130 km por hora, ele vai que vai de boa, você nem faz força esse carro se andar a 120 km por hora, mais ou menos, é um carro interessante por conta disso também, entendeu? Aí, pessoal, vamos lá, outro ponto que eu quero passar para vocês aqui. Ele é um carro, se você procura luxo, conforto, entendeu? Um SUV grandão para você dirigir, ele é para isso, você que gosta de carro desse estilo. Vou dar um exemplo, o Keysportage, pessoal, é um carro que hoje, ano 2015, você olha a aparência desse carro, eu até falei no vídeo da avaliação completa, se você quiser assistir o link vai estar na descrição, você confere lá, eu falei o seguinte, é um carro que se você olhar ele hoje, e comparar com outros carros, ano 2023, 2020 e tal, SUV, ele é um carro que tem muito mais aparência, entendeu? Isso aí que é uma grande vantagem dele, é um carro 2015 que você olha, parece que o carro é do ano, entendeu? Sei lá, 2020, 2021. Na minha opinião, você olha um Keysportage e olha, por exemplo, um Jeep Renegade, ou então um Volkswagen T-Cross, na hora você vai olhar aqui o Keysportage chama mais atenção. Ele é mais luxo, ele tem uma proposta melhor. Por exemplo, pessoal, dá uma olhada nesse acabamento, ele tem direção elétrica, vidro elétrico, ar-condicionado, tem o rádio original de fábrica, e olha aqui, o painel dele, bem legal a visão, retrovisor elétrico, e olha aqui, o revestimento do volante, todo em couro, volante multifuncional, isso aí agrega muito valor no carro. Bancos em couro, dá uma olhadinha como que é, isso daí é interessante para você ter um conforto a mais e um luxo também. Sem contar o design, que na minha opinião, o design externo desse carro é maravilhoso, tá? Vamos lá, para quem que ele vai necessitar? Vale a pena você comprar ou não vale comprar esse carro hoje em dia? É o seguinte, o que eu quero passar para vocês aqui, um recado. O que acontece? Se você está querendo comprar um SUV, que você quer aparência, você quer luxo, você quer conforto a mais, esse aqui é um carro que você vai pagar na fase de R$75 mil no ano 2015, entendeu? Então é um carro que você vai ter esse conforto a mais, bacana pra caramba, porém é um carro mais antigo. O que eu quero deixar claro aqui para você é o seguinte, é um carro excelente, mecânica, câmbio, tudo certinho, motor, não dá problema. A única coisa é que a manutenção do Kia Sportage, ela é mais cara do que outros carros. Vou dar um exemplo aqui. Com R$75 mil, você pode tentar comprar um Renegade. O Renegade, perto desse carro, na minha opinião, é muito pior. Questão de conforto, de design, de motor. Então, eu optaria talvez em comprar esse aqui, só que sabendo que manutenção vai ser um pouco mais cara futuramente. Quando der um problema o carro, pode ser que você gaste um pouco mais, por conta da manutenção dele ser mais cara. Entendeu? Então você tem que notar isso daí também. Agora, você tem R$75 mil, R$80 mil, você quer pegar um carro mais do ano, ou então um carro de uma marca, digamos assim, que não tem tanto preconceito, Volkswagen. Eu não estou querendo dizer que a Kia tem, tá pessoal? Mas tem gente que prefere comprar um Volkswagen, etc, você pode optar em comprar um T-Cross. Você paga, sei lá, R$75 mil, R$80 mil, só que você pega um carro 1.0 turbo, entendeu? Que não tem esse conforto e essa aparência, na minha opinião. Então, se você está querendo comprar um carro de aparência, um carro mais luxo, sabe? Você gosta de um carrão mais top, e sem contar também espaço interno muito melhor do que os outros, vai nesse aqui que você não vai se arrepender, entendeu? Lógico, quando você for comprar, faça um test drive, leva no mecânico, faça um laudo cautelar para se prevenir, não fazer mal o negócio, que não vai ter erro, entendeu? Seguinte, você que tem uma família muito grande, o espaço interno desse carro é sensacional, parte de trás, parte da frente, porta-malas dele, para você ter uma ideia, ele tem 564 litros, é gigantesco, cabe muita coisa, isso daí é muita vantagem, tá? Agora, eu vou passar o consumo. Antes de eu passar o consumo, eu quero falar para vocês o seguinte, se você está querendo fazer seguro no seu carro, assegurar ele, eu vou deixar aqui a Love Seguros, tá? E no link da descrição vai ter o link do Executivo Love para você conversar, fazer a cotação e receber vários descontos na hora de contratar o plano do seu Seguro Love, beleza? O link vai estar na descrição, você conversa diretamente com o Executivo lá, beleza? Seguinte, pessoal, consumo desse carro, talvez seja um ponto positivo e talvez negativo. Na cidade, ele chega a fazer no álcool 6.3 e na gasolina 9,1. Isso aí, andando mais ou menos, deixa a técnica. Se você andar mais na maciota, fazer seu próprio consumo, talvez você faça um consumo melhor. Na estrada, ele chega a fazer 7.7 quantos com litro no álcool e 11.3 na gasolina. Aí você vai falar, ele realmente gasta um pouco mais. Se você for comparar, pessoal, realmente ele gasta mesmo, entendeu? Só que, o que acontece? Você falar que um carro desse, desse porte, desse espaço interno gigantesco, carro bonito, motor 2.0, talvez não é gastão, entendeu? Pelo que ele nos fornece, é um carro que não gasta muito. Para você ter uma ideia, ele pesa 1.417 quilos, é um carro mais pesadão. Por isso que ele é bacana, a estabilidade dele é boa para você dirigir e tal. A segurança que ele nos traz. Então, você tem que ver o que você necessita. Se você quiser um carro que faça 10 quantos com litro nesse porte aqui, é mais difícil, entendeu? Agora, se você quer um carro mais econômico, que isso daqui que eu estou passando para você, você pode pegar um SUV T-Cross, por exemplo, entendeu? Tem outros SUVs também, Chevrolet Tracker, etc, para você comprar. Mas esse aqui, é o que eu falei, ele tem um espaço interno melhor, ele tem um luxo maior, você olha para o carro, você vê que o carro é luxo e é bonitão. Ele tem uma aparência diferenciada dos demais. E o espaço interno dele é bacana. Esse consumo que eu passei para vocês aqui, é o seguinte, talvez você consiga fazer uma média melhor na sua cidade aí, dependendo do quanto você está dirigindo, na estrada, e já era, entendeu? Você consegue ter um consumo melhor. Eu acho que pelo que ele nos fornece, ele não é um carro gastão. Ele é um carro gostoso para dirigir. E assim, o conforto que ele tem, na minha opinião, esse consumo é um consumo bacana e você não vai se arrepender, entendeu? Você tem que estar ciente disso. O carro que você está comprando é um carro luxo, um carro SUV médio, etc, beleza? Mas enfim, o que eu quero deixar claro aqui, se você comprar esse carro, você vai ficar muito contente pelo luxo que ele tem, pelo conforto que ele tem. Olha isso, pessoal, o carro é ano 2015, o carro faz um barulho. Você dirige aqui, pensa num carro confortável. Eu tenho 1,87m, fico muito confortável aqui no banco da frente e também no banco de trás, com certeza, vou ficar muito mais confortável também porque o carro é espaçoso. Na avaliação completa, eu mostro. Então, é isso. Pode comprar. Antes, você analisa, vê certinho qual é o seu desejo. Você prefere um carro luxo ou então pegar um carro mais novo, quase mesmo preço, R$80 mil, mais ou menos, porém, 2020. Você tem que ver isso daí. Esse aqui é um carro que você vai pegar mais luxo e vai ter um conforto a mais dos demais e ter esse espaço interno bacana. Mas é um excelente carro, sim, beleza? Então, pessoal, esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal para ajudar o nosso crescimento aqui, que é muito importante para a gente. Valeu e até a próxima.